De forma que haverá mais uma pequena inversão na ordem da pauta, de modo que passa a chamar o item 4, processo 485000054832016, dígito 08, e 485000037302017, dígito 12. Resultado da revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, a vigorar em 2018, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 48, de 2017. Relator, o diretor Tiago de Barros Correia. A Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 202 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 468 milhões de reais. Por meio da Portaria 240, de julho de 1999, o Ministério de Minas e Energia prorrogou a concessão da CEA para distribuição de energia elétrica pelo prazo de 20 anos, contados a partir de 8 de julho de 1995. Além disso, condicionou a eficácia da prorrogação deste prazo, conforme o parafundo do artigo 1º, a assinatura do respectivo contrato de concessão com a ANEL. Vencido o prazo, a CEA não assinou o referido contrato. Dentro desse contexto, com o amparo em posicionamento jurídico da Procuradoria Federal junto à ANEL, foram sendo calculados reajustes tarifários anuais à CEA, mediante a utilização da fórmula paramétrica do índice de reajuste tarifário, conforme prevista na cláusula sétima dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica, com o aniversário em 30 de novembro, que corresponde à data do reajuste tarifário estabelecido para a CEA, de acordo com a Portaria Interministerial do Ministério da Fazenda no Ministério de Minas e Energia. Pelo fato da CEA não possuir regras definidas em contrato, as tarifas nunca foram reposicionadas mediante a realização de revisão tarifária periódica. Em razão disso, o equilíbrio econômico e financeiro da concessão nunca foi redefinido. Bem como nunca foram compartilhados os ganhos de produtividade mediante a aplicação do fator X dos reajustes tarifários. Em 23 de outubro de 2016, o MME, por meio da Portaria 442, estabeleceu, entre outros, que a Companhia de Eletricidade do Amapá passa a ser designada como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica na área correspondente aos municípios do Estado do Amapá, com vistas a garantir a continuidade do serviço, e que o reajuste tarifário deve ocorrer de modo ordinário com a periodicidade anual a partir de 30 de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorrer a revisão tarifária. Que a revisão tarifária será procedida em 30 de novembro de 2017 e que a ANEL deve adotar as providências necessárias para a licitação da concessão do serviço público de distribuição no âmbito do Estado do Amapá, conforme diretriza a serem estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, em atendimento ao disposto ao artigo 5º do Decreto 8.461 de 2015. Em 2 de junho de 2015, o Decreto 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783, autorizar a prorrogação dos contratos. A CEA, apesar de não ter assinado o contrato de concessão, terá sua revisão calculada de acordo com o previsto na portaria 442, que incorpora as regras dos novos modelos de contrato de concessão. Em setembro de 2017, foi publicada a portaria do MME de número 360, que alterou a redação da portaria 442, e que incluiu entre os itens a serem flexibilizados pela ANEL os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais. Com a publicação dessa portaria, a ANEL emitiu a nota técnica 149, na qual definiu os parâmetros regulatórios para o processo tarifário das distribuidoras designadas, grupo da qual a CEA faz parte. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas, às concessionárias de distribuição de energia elétrica, estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam no cálculo da revisão tarifária e de sua estrutura tarifária. Em 12 de junho de 2017, na 34ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública de número 48, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 14 de setembro a 30 de outubro, com a sessão presencial em 22 de setembro, na cidade de Macapá. No dia 13 de novembro, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, foi encaminhada à CEA e ao Conselho de Consumidores. Em 17 de novembro, na sede dessa agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento que a concessionária apresentou as suas contribuições finais. O Conselho de Consumidores da CEA não compareceu à reunião. Para as informações relativas ao cálculo de perdas técnicas e não técnicas regulatórias, foram utilizados valores definidos na Resolução Homologatória nº 2184, de novembro de 2016, que, entre outros, definiu os limites regulatórios das perdas técnicas e não técnicas para a CEA, e as outras concessionárias da região norte do país. Com relação aos indicadores de qualidade, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, por meio da nota técnica de nº 44, propôs os limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da CEA, avigorarem até a primeira revisão tarifária da distribuidora após a assinatura do novo contrato de concessão. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do memorando de nº 653. A ASGT, Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 356, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CEA. E a SRD, por meio da nota técnica de nº 110, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites finais de DEC e FEC nos conjuntos das unidades consumidoras da CEA, a partir de janeiro de 2018, até a primeira revisão tarifária periódica ordinária a ser objeto de contrato de licitação. É o relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, a revisão tarifária da CEA, que vai vigorar a partir do dia 30 de novembro, conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 37,36%, sendo 38,59% para os consumidores em alta tensão e 37,02% para os consumidores em baixa tensão. O significativo aumento das tarifas de aplicação da CEA são provocados basicamente por dois elementos. A retirada de um alto componente financeiro negativo, considerado no reajuste tarifário de 2016, e os impactos provocados pelo aumento da parcela B, que foi afetada principalmente pela portaria MME de nº 360, que definiu que a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas de energia elétrica, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783. Esse segundo ponto será explorado um pouco mais à frente na avaliação dos impactos de cada item. Então, esses efeitos médios, se a gente for direto ao gráfico 1, eles são os resultados de uma redução pequena dos encargos setoriais, um aumento de praticamente 6 pontos percentuais são decorrentes do custo de transmissão, tem uma redução de 11 pontos percentuais no custo de aquisição de energia, um crescimento do valor a ser pago por serviço de distribuição de quase 25%, receitas irrecuperáveis 1,25 pontos percentuais, e os componentes financeiros que estão entrando, que são negativos, e o efeito da retirada dos componentes financeiros do exercício passado, que eram negativos naquela ocasião, e agora entram somando. Então, isso dá o efeito médio de 37,36%. Em relação ao posicionamento tarifário, a tabela 2 apresenta os itens de custos que são reconhecidos nas tarifas, com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão. A contribuição de cada item para os efeitos médios calculados é a participação de cada valor na composição da receita tarifária. Então, a gente olha aqui em detalhe cada um dos itens que explica a variação percebida. O reposicionamento econômico de 19,86% é composto pela redução de 5,07% na parcela A e um aumento de 24,93% na parcela B. A parcela A, os custos de transmissão impactaram a revisão com 5,99 pontos percentuais e o aumento percebido decorre da incorporação da receita tarifária permitida das transmissoras da remuneração dos ativos da RBS-E existentes em 2000 e que não foram indenizados à época da publicação da medida provisória 5,79. Os custos de encargos setorais impactaram a revisão de maneira negativa em 1,31 ponto percentual e destaque-se a redução do desencaste do sistema e de energia de reserva em função da retirada da previsão de receita fixa de ANGRA III, a qual entregou o encargo de 2016, correspondendo à variação do efeito médio de 1,68 pontos percentuais negativos. Os custos da compra de energia impactaram a revisão negativamente em 11 pontos percentuais e contribuiu para essa redução ao período de término de contratos do 14 milhão de energia existentes, que tem fim de dezembro de 2017, sendo que a parcela de quantidade foi rescindida desde junho de 2017. Esse contrato possui preços bem acima do mix da compra distribuidora. E o gráfico 2 ilustra o efeito da modalidade da compra de energia para cada um dos tipos de contrato que a distribuidora possui. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre o reajuste tarifário de 2016 e a atual revisão. Então a gente olha aqui as mudanças em termos de montante e de custo unitário. Então a principal redução é no custo mesmo, o montante caiu um pouquinho só. No que tange as receitas irrecuperáveis, houve variação de 105,3% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, com impacto de 1,25 pontos percentuais. No caso da CEA, apesar dos valores não estarem previstos no submódulo 2.2a, foram utilizados os dados repassados pela distribuição na ocasião da revisão da metodologia. Assim como a sua posição no ranking de complexidade, é aplicado o mesmo tratamento previsto no PRO-RETE para as outras distribuidoras. Usualmente as perdas regulatórias na distribuição são definidas a cada revisão tarifária através da metodologia prevista no submódulo 2.6 do PRO-RETE e no módulo 7 do PRO-DIST, enquanto as perdas de rede básica são estimadas todos os anos em cada processo tarifário. Entretanto, o artigo 4 da Lei nº 13.299 introduziu, na verdade, o artigo 4a na Lei nº 12.111, o qual estabelece novos níveis regulatórios de perdas para os concessionários em estados da federação, cujas capitais não estavam interligadas ao sistema interligado nacional na data de 9 de dezembro de 2009. Trata-se dos estados Amazonas, Amapá e Roraima. E conforme o dispositivo legal, as concessionárias desses estados têm o reconhecimento dos custos com a compra de energia necessários para atender a diferença entre a carga real e a regulatória, tanto para fins tarifários quanto para fins de reembolso à CCC. E a referida lei estabelece que entre os anos de 2017 e 2025, esse referencial de perdas deverá ser reduzido a uma taxa de um décimo ao ano, de forma a convergir em 2026 para a meta regulatória estabelecida pela ANEL para o ano de 2015. Dessa forma, foi aberta a audiência pública de nº 63, com o intuito de obter subsídios para a regulação do dispositivo na lei, que prevê a flexibilização dos referenciais regulatórios de perdas, entre outros assuntos. Essa audiência pública resultou na publicação da Resolução Homologatória de nº 2184, que, entre outros, definiu os limites regulatórios de perdas técnicas e não técnicas para a CEA e as outras concessionárias da região norte do país. Os novos referenciais de perdas técnicas e não técnicas, que estão sendo considerados nessa revisão tarifária, correspondem aos definidos na Resolução Homologatória. Sendo assim, o valor de perdas considerado para esse processo é de 11,5% sobre o montante de energia injetada para as perdas não técnicas e de 61,88% para o mercado de baixa tensão. A parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras e objeto do qual se opera a revisão, essa parcela corresponde aos custos operacionais eficientes e aos custos anual do ativo. Tendo em vista que a CEA ainda não passou por nenhum processo de revisão tarifária, foi utilizado como referência a nota técnica 424, que tinha como objetivo determinar o valor da parcela B e a trajetória de perdas técnicas e não técnicas da CEA para se realizar uma estimativa da proporção de cada item da parcela B na composição atual de sua tarifa e, por consequência, estimar o impacto de cada item nessa revisão. Em relação aos itens da parcela B, cabe um destaque especial para os custos operacionais considerados na tarifa. O MMS solicitou contribuição através do ofício de número 170 quanto à avaliação do equilíbrio das áreas de concessão sobre a gestão das distribuidoras designadas, considerando os desafios ao atendimento dos páramos regulatórios e a elevada dívida contraída por essas empresas com o fundo RGR durante o período de designação e diante de uma configuração de desequilíbrio, solicitou a avaliação quanto à viabilidade de se reequilibrar a concessão antes do processo de venda ou licitação das áreas, de modo a reduzir os empréstimos de recursos da RGR e viabilizar o próprio processo de transferência dessas empresas e horas ao novo concessionário. A nota técnica de número 351, conjunto da SGT, SRM e SCT, concluiu que as áreas de concessão sob regime de designação estavam desequilibradas no contexto da necessidade de contratação de novos concessionários por meio de licitação. E as principais razões apontadas foram os empréstimos da RGR que deverão ser assumidos pelo novo concessionário e os elevados valores atuais de perdas não técnicas e de custos operacionais. Ademais, a nota técnica entendeu plausível a antecipação da flexibilização de parâmetros regulatórios, perdas não técnicas e custos operacionais, de modo a reduzir os empréstimos da RGR que inexoravelmente seriam custeados pelos consumidores em algum momento. O MME, por meio das portarias de 346 e 360, determinou que no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL flexibilize de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas não técnicas com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos da Lei nº 12.783. E diante das novas circunstâncias de determinação do MME que surgiram após a abertura da audiência pública, a ANEL emitiu a nota técnica de número 149, de 8 de setembro de 2017, na qual definiu os parâmetros regulatórios para o processo tarifário das distribuídas designadas, do qual a CEA faz parte. O resultado final, considerando a flexibilização da proposta da nota técnica citada, foi um custo operacional considerado, na atual revisão, de R$ 128 milhões, que contribuiu para o aumento tarifário de 13,26%, conforme já detalhado no ofício, de número 296, na nota técnica 351, conjunta das áreas SGT, SRM e ACT, e da nota técnica 149, da SRM, SGT, SRD, SFF, todas aqui, Daniel. A flexibilização dos parâmetros regulatórios parte da constatação de que não há valor na concessão sem as flexibilizações, ou seja, nenhum investidor estaria disposto a adquirir uma base de ativos, dado que o retorno sobre o capital investido não compensaria o investimento feito. O custo anual dos ativos, por sua vez, é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração de capital, houve uma variação de 173,63% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou impacto de 7,81 pontos percentuais. A situação de ver, principalmente, por ter sido a primeira avaliação da base líquida e, por essa razão, ocorreu um certo descolocamento entre os valores previstos na tarifa. Em relação à cota de reintegração regulatória, houve uma variação de 166% em relação aos valores hoje existentes, o que impactou em 3,9 pontos percentuais da tarifa. E a situação também provei de que se trata da primeira avaliação da base. Em relação à cobertura para anuidades, houve uma variação de 125,49% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 1,72% nas tarifas. Esse resultado provei da revisão dos parâmetros regulatórios adotados no cálculo da anuidade, do qual ciclo de atualização da base remuneratória da remuneração regulatória, da qual o cálculo da anuidade depende. A tabela 4 apresenta os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da SEA. Isso caminharam de lado, um negativo, mas um negativo pequeno. E os componentes financeiros que tiveram impacto mais expressivo fora a previsão de risco hidrológico, com 1,52 pontos percentuais. E o maior impacto negativo foi o relacionado à compensação referente a acordo bilaterais de CCAR, 1,13 pontos percentuais negativos. Em relação à subvenção da CDA nos descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDA ser repassado pela CCE a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL. E o valor que a CCE vai repassar à CEA em relação às competências de novembro, 17 e dezembro de 2018 será de R$ 178.495,82. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Para a definição do fator X, o fator X é composto de três componentes. O que trata de ganhos de produtividade na atividade de distribuição, que é o PD, o da trajetória eficiente de custos operacionais do T, e o componente de qualidade de serviço, que, conforme o novo aditivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária. O componente PD objetivo estimar os ganhos de produtividade na distribuidora, em função da média do setor, do crescimento, e este valor é definido anualmente. Outro integrante do fator X é o componente Q, que é fixado nos reajustes subsequentes também. Esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir a prestação do serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, e quando analisa os custos operacionais eficientes, sem indicar a necessidade de revisão desse custo ao longo do ciclo tarifário. Como a CEA teve os custos operacionais flexibilizados em relação, em razão da portaria 360, e dos resultados da audiência pública de número 32, não se aplicará a trajetória de eficiência até o momento, e de acordo com os critérios definidos dos contratos, a serem assinados pelos novos concessionários. Portanto, o componente T do fator X vai ser zero. Deste modo, o fator X a ser considerado para essa revisão vai ser zero. Em relação à proposta que foi para a audiência pública, a gente abriu a audiência pública propondo um valor de 46% de aumento, e ele resultou em uma redução, em um aumento de 37,36. Então, 8,67 pontos percentuais abaixo. A principal razão são os componentes financeiros. Os componentes financeiros do processo atual estavam previstos para ter um impacto de 8 pontos percentuais, e tiveram um impacto negativo de 0,75 pontos percentuais. Explica praticamente tudo o que ocorreu na variação entre a abertura e o fechamento da AP. A tarifa com e sem tributo, os tributos têm um peso de 18,3% na tarifa, no custo da energia pago. A distribuição, 32,8%. A transmissão, 5,5%. O custo da energia, 38%. E os encargos setoriais são 5,3%. Aquele gráfico que ilustra a variação da tarifa B1 ao longo dos últimos 14 anos, aí é bem impactante. Como a gente viu ao longo do relatório, a CER não assinou o contrato de concessão, então a tarifa dela, na verdade, não estava sendo reajustada. Além disso, era uma consideração inadimplente com as obrigações setoriais. as tarifas começam a caminhar somente em 2012. E sempre em saltos. Então, a gente tem um salto aqui bastante significativo de 392,17 para 537,28. E aí, com isso, ela supera os índices de inflação oficiais. Em relação ao DEC-FEC, já no parágrafo 72, os limites globais para o DEC-FEC foram definidos, as propostas de limites indicadores apresentadas na P48, considerou a discussão realizada no âmbito do processo 48.500.00.26.67, que tratou da definição dos parâmetros regulatórios para o processo tarifário das distribuidoras designadas. No referido processo, foi decidido pela flexibilização dos limites do DEC-FEC, valendo-se dois critérios, o acréscimo dos limites em razão do suprimento deficiente, o caso da participação dos suprimentos supere 9% do limite do DEC, ou 15% do limite do FEC, e estabelecimento do limite como a média entre o valor apurado até junho de 2017, e o valor do limite após a flexibilização em razão do suprimento. Então, esses valores foram definidos no âmbito deste processo, e a gente tem a tabela 5, que são os valores de DEC-FEC. Então, um DEC de 44,73 horas, e um FEC de 30,31. Então, o que a gente tinha que decidir no âmbito da P, seria o DEC dos conjuntos. E a gente tem a proposta da audiência pública, a proposta da CEA, e a proposta do Conselho de Consumidores, na tabela 6. Então, a gente vê que, embora o DEC global seja do âmbito de 40, tem conjuntos em que a CEA propõe 214 horas de DEC, a Serra do Navio. E aí a gente acha que é absurdo. Aí você vai ver o praticado. O praticado é na tabela 7. Então, a Serra do Navio praticada é de 310 horas, quer dizer, 214 é um belo desafio. E aí a gente, com base nas contribuições recebidas no âmbito do processo, e considerando também o que o Conselho de Consumidores trouxe, a gente vai propor os índices que estão aqui na tabela 8, para cada um dos conjuntos. Sempre lembrando que o DEC global já foi definido no âmbito do processo. Então, para o conjunto Serra do Navio, a gente colocou a audiência pública 140, mas está fechando com 201 horas. Aí Porto Grande, 110. É um número diferente de conjuntos em relação ao que foi para a audiência pública. A gente tem um detalhamento aqui maior também. Então, diante do esposo, que consta o processo 48-500-00-54-83-2016-8, e o 48-500-00-37-30 de 2017, dígito 12, eu voto pela aprovação no resultado detalhado na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CEA, a vigorar a partir de 30 de novembro, que conduzirá um efeito a ser percebido pelos consumidores de 37,36%, sendo 38,59 para os consumidores em alta tensão e 37,02 para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição TURG de energia elétrica ETE, aplicar os consumidores e os usuários da CEA, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT, de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual dos encarços do sistema e de energia de reserva, aprovar o valor mensal dos recursos da conta CDE, a ser repassado pela CCE, de modo a custear os descontos e retirados de sua tarifária, fixar o componente T do fator X em zero, e fixar os indicadores de continuidade de DECFEC da CEA, vigorar a partir de 2018 até a primeira revisão tarifária ordinária da concessionária, a ser contratada por meio da licitação. É o voto, senhores. Em relação a algumas outras distribuidoras que têm a condição designada, a gente chegou a propor algum deferimento por conta do impacto tarifário elevado. A CEA está com impacto elevado, poderia até caber, mas boa parte desse impacto que está explicado por um movimento financeiro que, na verdade, é a retirada de um financeiro negativo do exercício anterior e mais um financeiro negativo desse ano. Ou seja, ela já está carregando isso e, se a gente fizesse o deferimento, viria um impacto diferente dos outros casos, é um impacto pró-movimento cíclico daquele de serra de dente. E também, considerando que ela está tendo uma série de dificuldades de honrar pagamentos no mercado de curto prazo, acho que, para o caso da CEA, não cabe o deferimento, por mais doloroso que seja. É isso. É a discussão. Só lembrar, a gente, a exemplo que foi feito com as demais concessionárias, o que foi julgado hoje pela manhã, fazer aquela deslocamento de um mês da redução do empréstimo da RGR para não prejudicar a empresa. Então, isso aí mudou, a resolução da Ceron, e a equipe está trabalhando já também incorporar isso na resolução tarifária da CEA. É o outro comentário que eu ia fazer, exatamente esse que antecipou o diretor Tiago, que, de fato, é verdade que ela estava com a tarifa muito defasada, lá pelo gráfico, lá da trajetória da tarifa B1. isso fica claro. Mas, assim, o consumidor está percebendo uma escalada no valor da tarifa, que isso também não há como não ter presente. Então, realmente, eu fico em dúvida aqui se não caberia algum deferimento. Tem razão o diretor Tiago quando fala, pensando no próximo movimento tarifário, como estará, na verdade, no próximo estaria saindo só o financeiro que está entrando esse ano. O efeito seria esse, porque o que no ano passado está saindo esse ano não afeta o próximo ano. Só se tivesse o deferimento. Da forma como está, sem o deferimento, ela vem quase sem peso financeiro nenhum para o ano que vem. Mas, se a gente deferisse esse financeiro que já era para... Na verdade, o negativo está sendo retirado. Aí, ele teria que vir no ano que vem. Pois é, mas aqui esse 4,7% que você está falando. O efeito da retirada do financeiro atual é de 18,25%. Não, esse tudo bem. Eu digo, ele impacta esse ano, mas o ano que vem ele não impacta. Não impacta mais. O que já está tirando agora não impacta mais. o que vai impactar o processo do próximo ano é só o do ano. É o 0,75%, que é nada. É que é nada. É para o ano que vem a gente vê uma tarifa sem carregamento financeiro. Se deferir, aí parte do carregamento financeiro vai para o ano que vem. Mas eu penso que para ser coerente com o que nós fizemos com a Ceau, Cepisa, Boa Vista e Amazonas. Nós não deferimos CERON e nem a Eletroac, porque o reporçamento foi muito razoável. Foi um valor bem baixo. Mas nesse nível de 37%, eu acho que caberia fazer um diferimento semelhante ao que fizemos nos outros. Inclusive, o gráfico 7, se puder colocar ali na tela, entrando com esse diferimento, exemplo, que fizemos no outro, a gente poderia atenuar o que se pode chamar do efeito foguete. Olhem só a tarifa de 2015 para agora. Essa eu acho que é a preocupação, porque, de fato, a tarifa está indo para um nível alto, não está muito distante de outras que nós já fizemos, mas realmente, se olhar no horizonte de 2015 até agora, é um aumento muito acentuado. então eu acho que poderia fazer o diferimento na mesma linha que fizemos para as outras quatro, de novo, não fizemos para as outras duas porque não tinha um impacto tão grande. Porque o grande problema é o financeiro do ano passado que está saindo agora, mas esse não impacta mais no próximo ano como já falamos. Eu acho que seria, porque senão também vai para um patamar a tarifa que o próprio consumidor não tem condições de seguir pagando em dia a fatura acaba sendo uma falsa solução. Então, a minha sugestão é adotar o mesmo que nós fizemos lá para aquelas outras duas, as outras quatro. E o que vocês acham? Eu também acho. Eu já tinha, quando eu vi esse patamar de 39, 37% médio, que é um patamar elevado, mais vezes o patamar de percentual do reajuste é elevado, mas o valor absoluto é baixo, relativamente baixo. Mas, nesse caso, são as duas condições, tanto o patamar de reajuste quanto o valor absoluto. Portanto, evidentemente que nada impede que a própria distribuidora, ao avaliar isso e conhecendo lá a dificuldade da região, pode até pedir um referimento, mas independente dela solicitar, eu acho que por iniciativa nossa, nós deveríamos fazer o que nós fizemos com as demais. Eu não sei o que representaria isso, mas eu acho que qualquer atenuação que for dada aí seria uma atenuação bem-vinda lá para os consumidores. Para mim, não ficou claro qual é o tamanho da flexibilização aqui no caso da CEA. Está naquela... Pois é. Número médio. 13? A flexibilização, porque lá é só a despesa operacional, já que a perda já havia sido tratada. Só a despesa operacional dá 13%. Mas entra no econômico ou não? É no econômico. A flexibilização... É adotar o critério que já adotamos, travar no econômico. Se travar no econômico, fica quanto? Travar no financeiro. No econômico, você fala? Então, é tudo econômico. É, isso que é o diferente dos outros que fizemos. era financeiro e a gente travava no econômico. Agora, pelo que a área está falando, é tudo econômico. Então, a empresa que já não tem recurso para fazer frente aos seus compromissos, significa que não vai arrecadar o suficiente para fazer frente ao pagamento de energia, pagamento de transmissão, CDE. É. O IRT está dando 25, na verdade. É porque o financeiro desse exercício negativo tem esse efeito do financeiro anterior, que ele dói no econômico. Era como se não recebia antes, por isso que não estava. Agora tem que devolver. É verdade. Nos outros, tem essa questão. Todos eles, nós sempre limitamos pelo financeiro. aqui o financeiro já é próximo de zero, mas é sensivelmente negativo. Então, enfim, adotando o mesmo critério dos demais, não teria o que diferir. Outras palavras, é essa, né? Porque só é econômico, não tem o financeiro. Porque lá... Começa a afetar terceiros, né? Porque aí é complicado, né? Ela já tem a dificuldade de manter o pagamento ali entre supridores dela, né? É. Mas se também tirar essa dificuldade, ela vai sentir falta, né? Crise de abstinência, né? Eu acho que aqui, então, só para que todos compreendam, a gente está, então, aqui chegando à conclusão de que estamos, na prática, adotando para a Céia o mesmo critério que adotamos para todas as demais. E aqui, dado que ela tem um financeiro negativo, como naqueles outros casos, nós diferimos o efeito da flexibilização limitada ao financeiro, como aqui o financeiro já é negativo, é zero, né? O diferimento. não haveria mesmo diferimento como propôs o relator. valor, é isso? É isso? Podemos, nessa linha, apesar realmente do tamanho do aumento e da... Mas é o que disse o doutor Riv, na administração, lá da situação, a empresa pode, eventualmente, fazer algum tipo de tratamento dessa limita tarifária, né? Que ela não é obrigada a colocar o valor integral, mas difícil. André, esse ponto que você falou não está aqui no dispositivo, mas é um tratamento que nós já decidimos no processo anterior, não é isso? O valor do repasse, ele é defasado em um mês para não... Enfim, para respeitar aquele conceito financeiro, né? É. Ok. Então, acho que é. Vamos assim. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decide por homogar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CEIA, a vigorar a partir de 30 de 11 de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 37,36%, sendo de 38,59% para os consumidores conectados em alta tensão e 37,02% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e energia elétrica, aplicar os consumidores e usuários da CEIA, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DIT, de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE, a CEIA, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, fixar o componente T do fator X em zero, fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC da CEIA, a vigorar a partir de 2018 até a primeira revisão tarifária ordinária do concessionário a ser contratado por meio de licitação. Próximo item. Obrigado.